Bem-vindos ação nerds, Gustavo Snyder aqui e hoje o assunto é a maior de todas Ei, Jão, hein? Até que enfim vai falar da Meryl Streep, né? Não, 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 Iagão, muito maior, muito maior que a Meryl Streep Porra! Quando eu falo a maior de todas, eu quero dizer a maior de todas as Emanueves Não, essa daí eu não conheço, não Ué? Nossa, de novo essa piada, Iagão, de novo É, tô sem criatividade Ah, Emanueves, tem uma personagem que marcou toda uma geração Uma não, eu acho que duas ou três gerações Foi Emanueves, eu me lembro quando era moleque Lá nos anos 80, vendo os filmes da Emanueves de madrugada E depois nos anos 90, durante o Cine Privé, também Ai, ai, que saudade do Cine Privé Porque eu não sei se vocês sabem, você aí da geração Envy Valentina Que nasceu nos anos 2000, mas tá sentado? É claro É, nos anos 80, não tinha internet E uma das personagens que ajudou o nosso caráter moral Com certeza foi a Emanuele E quando falamos Emanuele, nós lembramos a maior de todas Silvia Cristel Ai, ai, Silvia Cristel Tivemos várias Emanuele, é claro A Christa Allen, a Laura Gensen Mas, nenhuma delas foi tão grande quanto Silvia Cristel É verdade Mas primeiro, um pouco de contexto Emanuele surgiu num livro Publicado em 1959 Que foi escrito pelo Emanuele Arsane Que na verdade era o pseudônimo para Mariette Rolet Andriani Que por sua vez, era o pseudônimo para Mariah Bibde Ou seria Bibde? Não sei, eu não falo francês Que merda A personagem chegou aos cinemas em 69, interpretada pela Érica Blanc Mas foi em 1974 que a lenda se fez Legal Porque chegava aos cinemas a produção francesa Emanuele com a belíssima Silvia Cristel Nossa O primeiro Emanuele é um dos maiores pilares da contracultura e da revolução sexual Que a década de 70 nos trouxe Assim, ele não é de sexo explícito É como foi Garganta Profunda Ou Diabo na Carne de Misiones Produções importantíssimas para a época Mas foi importantíssimo para a liberdade sexual do período É verdade O filme é dirigido pelo Just Jacquin Será que é parente do Jacquin? O cozinheiro do Masterchef? Garar a sua boca E o filme conta a história de Emanuele Uma modelo que sai de Paris e vai até Bangkok encontrar o marido E lá ela tem várias aventuras sexuais com homens, mulheres Mostrando já no primeiro filme que ela era uma mulher, uma mulher independente E o filme fez um sucesso que gerou não só várias contumações Como várias cópias também Bem louco Em 75 nós tivemos a parte 2 Emanuele, a anti-virgem Quê? Anti-virgem? É esse o nome? Sério? Anti-virgem? Ok É Dessa vez conta a história de Emanuele indo para Hong Kong Encontrar o marido Para ter várias aventuras sexuais com homens, mulheres Mostrando toda a sua liberdade, independência, blá 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 Ah, e esse segundo filme é interessante Porque tem uma espécie de crossover de Emanuele Nós temos aqui a participação da Laura Gensen A Black Emanuele Que também teve sua série de filmes lá na Itália Inclusive a Laura Gensen tem um filme da Emanuele que se passa aqui no Brasil É nada Mais um sucesso estrondoso que levou o nome da Silvia Christel aos píncaros da glória No entanto, ela estava já meio descontente Não queria ser mais conhecida como Emanuele Mas topou fazer o último filme para fechar a trilogia Emanuele 3 Ou Adeus Emanuele Que mostrava dessa vez a personagem às voltas com o ciúme do seu marido Ela se envolve com um rapaz Ela está sempre viajando, né? E aí ela se envolve com um rapaz e o marido fica com ciúme E o filme termina, spoiler Com ela deixando o marido E vivendo sua vida com seu novo amor Vou resumir com duas palavras Parabéns Uma curiosidade A Silvia Christel Ela deixou de ser Emanuele E veio para o Brasil Ela participou inclusive de uma novela Espelho Mágico dirigido pelo Daniel Filho Que tinha o Tarcísio Meiro, o Carlos Eduardo Dona Bela E a Pepita Rodrigues Estava no elenco também Mas... Chato pra caralho Silvia Christel não ficou muito tempo longe de Emanuele Sem conseguir grandes papéis no cinema Ela voltou pra quarta parte da série Emanuele IV Dirigido por Francis Leroy Aliás, o Francis Leroy Seria importantíssimo Pra saga nos anos 90 E o filme aqui é uma doideira A Emanuele pra escapar do antigo namorado Enfim, ela se submete a uma operação plástica E fica mais jovem Olha aí Aí a Silvia Christel Dá lugar a Mia Nygrim Ou seria a Niggrim? Nygrim? Nilgrim? Não importa Silvia Christel não participa das partes 5 e 6 da saga de Emanuele Mas ela volta pro 7º capítulo O Emanuele VII, de 93 Que aqui é uma doideira É sério É uma ficção científica Onde a Emanuele Ela é uma cafetina de um bordel eletrônico Estranho pra essa coisa E o filme saiu logo depois daquele passageiro do futuro Sabe? Com o Pierce Brosnan E que envolvia a realidade virtual E o filme é uma loucura Uma doideira Que vale só Pela Silvia Christel Finalmente! Uma! 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 Verdade aqui! Mas se você pensa que a história da Silvia Christel É que a Emanuele encerrou Você tá muito enganado Em 93 No mesmo ano do Emanuele VII Ela assina contratos pra fazer Uma produção televisiva Onde ela partiva de mais 7 filmes Dessa vez com a Emanuele Mais velha Conversando durante uma viagem de trem Com um amigo Pra esse amigo Ela contava suas peripécias sexuais E essa dinâmica se envolveu E essa dinâmica se envolveu Hoje não! E essa dinâmica se desenvolveu Hoje não! E essa dinâmica se desenvolveu Sátanos! E essa dinâmica se desenvolveu Lúcifer E essa dinâmica se desenvolveu Por mais 7 filmes Todos eles dirigidos Por Francis Leroy O mesmo cara que dirigiu O quarto filme E também o sétimo O sétimo é dele também Exatamente! Ah! Interessante! O amigo Da Silvia Christel Que escuta as histórias dela É o George Lazambe O 007 Dos anos 60 Que substituiu O Sean Connery Eu só não sei que filme do 007 ele fez Como você é burro Não me lembro Mas é ele Que tá lá Mais velho também Então é interessante você ver Esse crossover da Emanuele com James Bond Olha aí! Muito bom! Show! Nessa série Emanuele mais nova É vivida pela Marcela Wallerstein E essa série de 7 filmes Passou muito no cine privê da Band Aliás era interessante Os nomes dos filmes dessa série O segredo de Emanuele A vingança de Emanuele O perfume de Emanuele A magia de Emanuele O amor de Emanuele Em Veneza com Emanuele E o clássico Para sempre Emanuele E era uma mão na direção E a outra no carinho A Silvia Cristel Infelizmente nos deixou em 2012 Ela era nova ainda Tinha só 60 anos Mas estava sempre viva No coração daquela galera Que ficava até de madrugada Esperando pra ver Emanuele No cine privê Beijo Silvia Cristel Onde você estiver Estamos aqui Pensando E com saudades De você Com certeza Vou ficando por aqui Um beijo pro meu pai Minha mãe pra você Gostei isso aí Emanuele